Música Sim, bons filhos Recebemos a banda FANALSE Com muitas palmas 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 Aia Banda Show FANALSE Música 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 Amém. 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 Salve, salve, 7 de setembro! Vem da Veneza do Brasil Estou me representando como Nossa Cineasta Dragão Marinho Vem da Veneza do Brasil Ele está na presença O secretário de Habitação da Prefeitura Municipal de Simonsílio Julão Contador Vem da Veneza do Brasil 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 Amém. Salve, salve, 7 de setembro, em nosso maravilhoso desfile cívico da nossa cidade, Boa Terra, boa gente. Queremos agradecer a presença do secretário de meio ambiente, a minha doutora de cadeias, Tony Clayson, presente aqui em nosso desfile cívico de 7 de setembro. Amém. 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 E estará presente no nosso advogado de igual, o doutor Emilson, presente em nosso desfile cívico da independência do Brasil. Também junto do nosso prefeito de ordem, Valentino Feira, o nosso vice-prefeito, Signe Serra. Vem ali ao lado do nosso prefeito de ordem, Valentino Feira, está ele, o nosso secretário de governo, Edson Santana, bem conhecido como Edson D'Arquivão. Já se aproximando aqui, em nosso palco principal, em nosso desfile cívico. Amém. 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 Amém.